Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Folheto, eu sou maquiadora e hoje eu trouxe dicas pra você que quer se tornar uma maquiadora profissional e não sabe por onde começar, tem essa paixão por maquiagem, mas tá muito perdida, tá com medo de começar, não sabe o que fazer por primeiro, então assiste esse vídeo que eu vou dar várias dicas. A primeira dica que eu vou dar pra você é começar a investir em curso e não em produto. Muita gente quando começa a aflorar a paixão por maquiagem, começa a comprar vários produtos, mas você não sabe direito pra que que serve aqueles produtos. Quando você faz um curso, você já vai comprar o que você sabe que vai ser útil pra você e você não vai acabar gastando o seu dinheiro naquilo que nem precisava ter comprado. O curso te direciona a fazer o investimento certo, a comprar o produto certo, porque você começa a comprar, eu sei gente, eu já passei por isso, você começa a comprar um monte de produto, você nem sabe direito o que que aquele produto faz, qual é a função dele e tem muito produto aí que é só marketing, é só preencher a linguiça mesmo, daí a blogueira vai lá, fala, você vai e compra, nem sabe pra que que usa, nem sabe como usa o produto, então o curso é essencial pra você saber, você vai ver ali como que o produto funciona na prática antes de você comprar, é como se você tivesse uma resenha ao vivo do produto antes de comprar ele. Maravilhoso gente, daí você sabe se você gostou, se você não gostou, se você quer, se você não quer pra você não perder o seu dinheiro. Então aposte primeiro no curso, invista primeiro nele que o resto você vai ser direcionada a partir deste curso. A segunda dica é, se você tá começando do zero, do zero mesmo, sem ter noção nenhuma de como que funciona, o que que é, o que que não é, faça um curso VIP, onde é só você e a professora. Curso em turma é muito legal também, você aprende bastante coisa, é uma experiência muito legal, mas é difícil a professora, o instrutor, a instrutora conseguir dar a devida atenção pra todo mundo. Normalmente o curso em turma é legal pra você que já tem uma experiência maior, que já tem um conhecimento maior sobre maquiagem. Se você começa do zero, é melhor que você tenha uma pessoa ali 100% disponível pra você, pra tirar todas as suas dúvidas e ficar tudo bem claro pra você, pra você não ficar com nenhuma dúvida. Curso VIP, muitas vezes as pessoas não querem investir, porque normalmente é um valor maior do que esses cursos em turma, mas você consegue ter mais conhecimento em menos tempo. Claro que há exceções, tem pessoas que de primeira já vão fazer um curso em turma e se dão super bem, dá super certo. Mas se for pra eu te dar um conselho, eu indico começar pelo curso VIP. A terceira dica é, não espere ter todos os produtos pra treinar. Às vezes você fez um curso e você fica procrastinando. Ah, eu não vou treinar porque eu não tenho a pastinha de sobrancelha. Não vou treinar porque eu não tenho a base no tom tal. Quando você faz um curso, ou nem que seja você tá ali fazendo um curso online, assistiu uma maratona de vídeos no YouTube, você tá com conhecimento fresco na cabeça. Se você vai empurrando mais pra frente, daqui uma semana, 15 dias, não vai ser a mesma coisa. Fez algum curso, teve algum conhecimento, assistiu alguma live, coloca em prática no dia seguinte com o que você tem, usa o que você tem. E gente, não tem maneira melhor de você aprender, de você maquiar melhor, de você conseguir ser um bom profissional usando o que você tem, a ferramenta que você tem. Não é produto que faz de você um profissional. Então, já começa com o que você tem mesmo. Inclusive, eu tenho um vídeo de dicas pra automaquiagem, que eu dou várias dicas de como usar produto que é pra uma função, usando pra outra função. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem. A quarta dica é, chame pessoas de influência da sua cidade pra maquiar. Se você fez o curso e não sabe como começar a divulgar o seu trabalho, procura lá no seu Instagram, pessoas de influência, que tem bastante seguidores, e oferece, apresenta o seu trabalho. Fala, olha, eu tô começando na área de maquiagem, eu preciso começar a divulgar. Eu posso fazer uma maquiagem em você e você posta uma foto, nem que seja nos stores, com a minha maquiagem e me marca lá. Gente, isso é uma forma que super dá certo. As suas amigas também, chama suas amigas, não tem divulgação melhor do que o boca a boca. Na verdade, hoje é do arroba ao arroba. A pessoa vai lá, vê o arroba que tá marcado na foto e clica lá. Não tem forma melhor pra divulgar o seu trabalho. Então, você vai trabalhar muito de graça sim. É um investimento, não tem como. Você precisa treinar pra apresentar um portfólio pras pessoas também. Como que a pessoa vai confiar no seu trabalho e vai marcar uma maquiagem com você, se você não tem foto apresentando o seu trabalho. Maquia primeiro outras pessoas de graça, posta foto, pede pra elas postarem foto te marcando, que já vai ser uma divulgação e você já vai ter fotos pra apresentar o seu trabalho também, pra postar no seu feed, pra postar no seu perfil. E se for o caso, se você não tá conseguindo marcar com essas pessoas, você oferece um cachê. Sim, gente, isso é comum. Não é, ah, eu tô dando uma maquiagem de graça pra pessoa. Mas digamos que você vai maquiar ela numa segunda-feira. Ela vai ser maquiada pra onde que ela vai ir? Ela não vai usar a sua maquiagem. Então, ela fez mais um favor pra você do que você fez pra ela. Parceria tem que ser algo bom pros dois lados. Se você tá com essa dificuldade, ofereça um cachê de 30, 50 reais. Todo início de profissão, seja ela qual for, é investimento. Se você quer montar uma loja, você precisa investir. Se você quer fazer uma faculdade, você precisa investir em material ou até pagar mensalidade, é investimento. Então, tem que tá disposto e ciente disso. Outra forma também é você impulsionar as suas publicações, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não esquece de editar lá o seu público-alvo, a cidade que você quer alcançar. Porque, às vezes, o Facebook coloca isso de modo automático e não é da forma que a gente quer, muitas vezes. Então, coloca lá a cidade que você quer, a quilometragem que você quer alcançar, a faixa etária, que você vai ter um alcance maior também nessa questão da maquiagem. E outra dica é você mandar mensagem no privado pras pessoas da sua cidade apresentando o seu trabalho. Faz um cartãozinho lá no Canva mesmo, bem bonitinho, gente. O site Canva é maravilhoso pra você montar as suas próprias artes, as suas próprias apresentações, de uma forma bem bonitinha. Fica visualmente bem bonito, mais apresentável pra pessoa. Monta lá uma apresentação, coloque uma foto de uma maquiagem sua, escreva. Só que não mande só a imagem pra pessoa. Digita algo embaixo. Oi, tudo bem? Tô começando agora na área da maquiagem, estou oferecendo meu serviço, caso precise, a maquiagem é tanto, vou te oferecer um atendimento de excelência. Conversa com a pessoa, não simplesmente manda o teu folder lá, porque isso não é atrativo. E a última dica é fazer um sorteio. Isso é bom tanto pra você conseguir mais clientes, mais visibilidade e mais seguidores também. Você coloca lá as regras que vão ser mais proveitosas pra você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo. Se tem alguma dica que você gostou bastante, me deixa aqui também, me conta o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!